Eu conheci a Mika através do Daniel Grajev, que é o pianista e acordeonista que vai tocar hoje com a gente também. Daí a Mika, enfim, apresentou o projeto pra mim, que ela queria fazer, enfim, músicas kicks, que comunicassem uma com a outra, e a gente pensando quase como se fosse uma faixa só, várias músicas, né? Então o processo foi um pouco difícil nesse sentido, de dar uma cara de uma música sair da outra, emendando sem que ficasse, digamos, algo muito desconectado uma da outra. Então o processo foi um pouco esse, aí a gente começou a discutir os músicos, eu achei também que ela tinha que trazer as pessoas que tocavam com ela, que estão já fazendo parte desse caminho dela.